Mensagem do Céu Versículo 22, não é inteiro, eu quero que vocês entendam sobre o engano, o tema do nosso programa hoje aqui é sobre o engano, como nós podemos ser enganados e como é fácil a gente passar por engano, não é? E Roshua Josué 22, então Roshua Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas, a minha tribo de Manaché e lhes disse, tem desguardado tudo quanto vos ordenou Moshe, Moisés, servo do eterno e também a mim me tem desobedecido por tudo que eu vos ordenei, os vossos irmãos durante longo tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesse cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o vosso Adonai Tendo o Senhor vosso Adonai, vos dado o repouso das vossas mãos, como lhe havia prometido, tenha cuidado de guardar com diligência todos os mandamentos de Moshe Então deixa eu explicar o que aconteceu aqui, queridos Essas tribos, que foi essa parte de Manaché, uma parte, os da tribo de Gad e os de Rubem, eles não atravessaram o Jordão Eles ficaram, a parte da possessão que cabia a eles, é do lado do Jordão, enquanto o restante de Israel seria da além do Jordão Então eles estavam divididos por meio desse rio, não é? Vou ler a partir do versículo 10 em diante Tendo vindo eles para os limites, pegados ao Jordão na terra de Canaã Ali o ciro de Rubem de Gad e a minha tribo de Manaché edificaram um altar junto ao Jordão Um altar grande e vistoso, de modo que dava para ver do outro lado do rio Tudo bem, queridos, vocês estão entendendo? E a Rochua Josué falou, olha, vocês estão do outro lado Mas cuide de guardar todas as ordenanças de Moshe Que o Eterno deu e prescreveu por meio dele Não é? Faça isso e tudo mais De repente eles estão edificando um altar ali Presta atenção no que aconteceu do outro lado do rio Os filhos de Israel ouviram dizer Os filhos de Rubem, de Gad e a minha tribo de Manaché Edificaram um altar de fronte da terra de Canaã nos limites apegados ao Jordão Ao Yarden, do lado dos filhos de Israel E ouvimos isso, os filhos de Israel se ajuntou toda a congregação Presta atenção no que aconteceu Os filhos de Israel ensinam para saírem à guerra contra eles Vocês entendem? Eles viram aquele altar e falaram, olha, sabe o que eles fizeram? Se desviaram Eles se desviaram Eles estão fazendo um altar lá E eles vão sacrificar para outros deuses Eles se apartaram de Israel Não é? E eles agora não querem mais nada com o nosso Deus E nós vamos ter que matar eles Depois de tudo que eles viram Não é? Eles estão fazendo isso Versículo 16 Assim toda a congregação de Adonai disseram Que infidelidade é essa Que cometeste contra Israel Deixando hoje de seguir ao Senhor Edificando-vos um altar Para rebelar-des contra o Senhor Eles decidiram mandar uma comissão do outro lado do rio E perguntar sobre a infidelidade Queridos, ali não existia nem argumento Eles simplesmente foram e já sentenciaram Eles já chegaram e falaram Mas que infidelidade é essa Que vocês estão fazendo aqui? Não é? Como que vocês estão fazendo isso? Versículo 16 Não é? Versículo 17 Acaso não vos bastou a iniquidade de Baal Peor Que até hoje não estamos ainda purificados Posto que houve uma praga na congregação de Adonai Para que hoje vocês abandonem o Eterno Se hoje vocês estão se rebelando contra o Eterno Amanhã ele sairá Contra toda a congregação de Israel E vai nos punir por sua causa Se a terra da vossa herança é imunda Então passe dessa terra Da possessão do Senhor Onde habita o tabernáculo de Adonai E tome possessão então entre nós Não vos rebeleis porém contra Adonai Nem rebeleis contra nós Dedicando o altar fora do altar de Adonai Nosso Deus Como cometeu Acã Filho dizerá a infidelidade no tocante Essas coisas condenadas Então não veio a ira do Eterno Sobre toda a congregação de Adonai? Queridos, presta atenção O que estava acontecendo Porque aquele homem não morreu sozinho Em toda a sua iniquidade Levou um monte de gente de Israel com ele Versículo 21 Então responderam o sérgio de Rubem O sérgio de Gádia e a minha tribo de Manaché Disseram aos cabeças do grupo de famílias de Israel Versículo 22 Poderoso é Adonai, nosso Deus Poderoso Santo é Adonai E ele sabe E Israel mesmo saberá Se foi em rebeldia Ou por infidelidade contra Adonai Que hoje Não vos apresentei Que não nos preserveis Sedificamos o altar Para nos apartarmos de Adonai, nosso Deus Ou para que ele Pelo contrário Deixasse isso como um símbolo Para que vós jamais Digais Nem vós e vossos filhos Digais Que nós Não fazemos parte do povo de Israel Queridos Olha a preocupação deles Olha a preocupação deles Pelo contrário Nós fizemos Por causa da seguinte preocupação Amanhã Os vossos filhos vão dizer Que os nossos filhos Não tem desparte Na herança de Israel Pois o Senhor Pôs o Jordão Por limite entre nós Os filhos de Rubem e de Gádia Não tem desparte Com o Senhor E assim bem Poderiam os nossos filhos Se apartar Do temor do nosso Deus Porque dissemos Preparemos-nos E edifiquemos um altar Não para o holocausto Nem para sacrifício Mas para que entre nós E as nossas gerações Depois de nós Sejam testemunhos E possamos servir a Adonai Diante dele Com nossos holocaustos Nossos sacrifícios E as nossas ofertas pacíficas E para que os nossos filhos Não digam amanhã Os vossos filhos E os filhos dos vossos filhos Vocês não tem parte Com o Senhor Então Pelo que dissemos Quanto suceder Para que vossos filhos Não digam Que não temos parte Com o Senhor Amanhã Assim nos digam Que as nossas gerações Estão completamente orfanadas E nós responderemos Olha aqui o nosso altar O mesmo modelo Que os nossos pais fizeram Isso aqui é o símbolo E a prova De que nós temos O mesmo Deus Que vocês Não é? Ouvindo Finéas O sacerdote E os príncipes Da congregação Os cabeças Os grupos de milhares De Israel Que com ele estavam As palavras que disseram Os filhos de Rubem Os filhos de Gade Os filhos de Manasé Manasé Deram-se por satisfeito E disseram Finéas Filho de Eleazar O sacerdote Os filhos de Rubem Os filhos de Gade Os filhos de Manasé Hoje nós sabemos Que Adonai Está no meio de vocês Porquanto vocês Não cometeram Infidelidade Contra o nosso Adonai Agora livraste Os filhos de Israel De sofrerem algum dano Queridos Que situação terrível Nós temos Do outro lado Algumas tribos Nós tínhamos 14 tribos de Israel Não esqueçam Que nós temos Contado aqui também Dan Manasé Como filhos Adotivos Mais as 12 tribos De Israel Então são 14 tribos De Israel Posteriormente Duas tribos Se perderam Que é a tribo De Efraim E a tribo De Dan Não é? Então queridos Voltando a ser 12 tribos Novamente Essas tribos Viram que o irmão Os dois irmãos E meio Vamos dizer assim Edificaram Um altar E tomaram por certo Eles estão adorando Algum Deus estranho Eles estão fazendo Alguma coisa Vamos matar Todo mundo lá Não é? Queridos Isso faz parte Do engano de interpretação Que todos nós Estamos sujeitos Eu e você Estamos sujeitos Não é? Queridos Esse mundo Apresenta pra vocês Coisas completamente Fictícias Coisas que não estão Acontecendo de verdade Mas você acredita Não é? Eu quero Usar um exemplo Tudo bem? Vamos supor Que um terrorista Civista Entenda Eu não estou defendendo Ninguém Mas vamos supor Que um terrorista Civista de árabe E entre num lugar lá E coloque Vai, exploda o lugar Não é? Quem que todo mundo Vai falar que foi Que fez o atentado? Vai dizer que foi um árabe Ele pode até ser um árabe mesmo Cooptado por um sistema Tá bom, queridos? É muito fácil Enganar alguém, queridos É muito fácil Nós somos enganados Todos os dias E nós não sabemos Se o eterno não nos falar Nós não sabemos Que nós somos enganados Assim como aconteceu Do irmão Querer matar irmão Hoje em dia Nós vemos isso acontecendo Principalmente Entre os cristãos E os judeus Não é? É uma Um antissemitismo, queridos Nós estamos aqui Comemorando O período dos 70 anos Pós-Holocausto Não é? Onde, infelizmente Eu tenho que declarar Que nós continuamos Tendo o antissemitismo Existente Dentro das congregações De Adonai Não é? Pessoas que odeiam A Israel E eu devo dizer Onde nasceu isso Eu devo dizer Onde nasceu isso Eu quero ler pra vocês As palavras No fim da vida de Lutero Eu espero que vocês Possam entender isso Final da vida de Lutero Não é? Ele disse o seguinte Suas sinagogas Devem ser queimadas As suas casas Devem ser Igualmente depredadas E destruídas Eles devem ser privados Dos seus livros De oração Que é o Sidur E seus Talmud Que é o livro Que conta a história Dos nossos sábios E a lei oral Os seus rabinos Devem ser proibidos De pregar com ameaças De morte Passagens E privilégios De viagem Devem ser totalmente Proibidos aos judeus Deixe o jovem judeu E a jovem judia Trabalhar Com o mangual O machado A enxada A pá A roca E o biuro Deixe-nos ganhar O seu pão Com o suor Dos seus narizes Martinho Lutero Tá bom, queridos? Essa frase Foi Essas frases No final da vida De Lutero Eu já tenho Muitas contendas Com Lutero Inclusive O assassinato Dos anabatistas Como ele Decretou que fossem Ocorrido Não é? Você não conhece Essa história Tenho sérios problemas Com a sem Tese de Lutero Entre elas Dizendo A infalibilidade papal Não é? Ou seja Entre elas também Não vi reforma alguma Em relação ao dia De adoração De Adonai O dia do serviço De Adonai Não vi entre eles Nenhum Tipo de colocação Sobre as festas bíblicas Uma reforma verdadeira Pelo contrário Eu vi que o império romano Continuaria reinando Por meio de Lutero Como tem sido até aqui E o ódio aos judeus Tem sido perpetuado No meio dos cristãos Queridos Quando o eterno diz Amaldiçoarei os que os amaldiçoarem E abençoarei os que os abençoarem Mas lamentavelmente Nós temos visto isso acontecendo De um modo lastimoso Terrível No meio Da congregação de Adonai Não é? Queridos Tiago Várias coisas nas escrituras Vão nos dizer Sobre algumas coisas Que nós não podemos Ser enganados Tiago Que você conhece como Tiago O nome dele é Iacov Mas se você for nos Estados Unidos O nome dele vai ser James Não é? Então olha só Não nos enganeis Amados meus irmãos Não se enganem Toda boa dádiva Todo bom Dom perfeito São de lado alto Descendo do pai das luzes Em quem não pode existir Variação ou sombra de mudança Pois segundo o seu querer Ele nos gerou Pela palavra da verdade Para que fôssemos como primícias Das suas criaturas Não é? Então não se engane irmãos Coisas boas Boas dádivas Procedem do alto Tem pessoas que dizem assim Com relação ao nosso ministério Celso O seu ministério é uma benção É uma pena que você não é trinitariano Queridos eu não posso ser uma benção Se alguma coisa em mim foi amarga Eu não posso ter coisas doces Na minha vida Se eu tenho como fruto Coisas amargas Então tem alguma coisa errada Na sua avaliação Acerca da nossa fé Não é? Outro não se engane Das escrituras Galatas 6 Não vos enganeis Do eterno não se zomba Aquilo que o homem semear Isso também ele vai colher Porque o que semeia para a sua carne Da carne colherá corrupção Mas o que semeia para o espírito Do espírito colherá a vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem Porque ao seu tempo colheremos Se não desfalecermos Por isso enquanto tivermos oportunidade Façamos o bem a todos Mas principalmente Aos da família Da nossa confiança Da nossa fé Queridos, não se enganem Você está semeando para a sua carne E você fica me procurando Depois para pedir aconselhamento Mas você quer continuar Semeando para a sua carne Entende? Você gasta o seu tempo Se faz culpado Diante de Adonai Por minha causa Porque aí eu te conto Qual é a verdade Qual o caminho que você deve E você quer continuar Semeando para a sua carne E você vai continuar Colhendo corrupção Aí você vai encontrar Um monte de Não, isso está acontecendo Na minha vida Por causa disso, daquilo, daquilo Porque você não quer Abandonar o seu pecado Você não quer abandonar Aquilo que está errado Na sua vida E você semeia para a carne Você continua se enganando A si mesmo Não é? E colhendo corrupção Você vai colher discórdia Na família Desunidade Falta de amor Você vai colher falta de xalão Você vai colher Tudo que você está semeando Não é? E de alguma maneira Você vai afastar também As pessoas que querem o seu bem Porque quem é que quer ver A pessoa que ama sofrendo? Eu não quero Não é? Então assim Muitas vezes, queridos Eu tomo uma posição Até de me afastar Num aconselhamento Alguma coisa Por quê? Porque não adianta Ficar falando para a pessoa Ela não está ouvindo Está se fazendo culpada E continua semeando Para a carne Esperando que a colheita Seja outra Aquilo que você semear Para a sua carne Meu amado e minha amada Vai gerar corrupção Veja a sua colheita E descubra o que você está semeando Veja a sua colheita Eu não estou falando de perseguição Queridos Porque todos que querem viver Piedosamente serão perseguidos Eu estou falando de colheita De eu não ter xalão No meu casamento De eu não ter xalão Com meus filhos De eu não ter xalão Com meus amigos De eu afastar aquelas pessoas Que querem o meu bem Entende? É esse tipo de colheita Que eu estou dizendo Que nós acabamos colhendo Quando nós semeamos Para a nossa carne Outra coisa que causa O engano no coração do homem 1 Coríntios 15, 33 Não vos enganeis As más conversações Corrompem os bons costumes Tornai-vos a sobriedade Como é justo E não pequem O que alguns ainda Não tem conhecimento De Adonai E isso para vergonha vossa Ou seja Não se enganem Queridos Que vocês falando coisas más Você está lá No palavrãozinho Não é? Palavrãozinho básico Não é, queridos? Tem gente que se veste Quando as escrituras Dizem para a gente Olha Não saia da sua boca Nenhuma palavra torpe Unicamente saia da sua boca Que for pronto para edificação Mas o palavrãozinho básico Tem de estar ali A mentirinha básica Tem de estar ali A fofoquinha básica Tem de estar ali Então, queridos Há más conversações Elas corrompem os bons costumes Isso é comigo Isso é com qualquer um, queridos Quando nós deixamos a nossa boca A serviço de Rassatã A destruição e a morte Está à vista Não é? Queridos Nem aqueles que me perseguem Eu vou falar mal Pelo contrário Eu oro por eles Para quê? Para que amontoe brasa Na vida deles? Não, queridos Eles precisam ser salvos Eles precisam ser salvos Eu sei Para onde eles estão indo Eles não sabem Mas eu sei Entende? Quanto mais Eu falar uma palavra Ou proferir alguma coisa Para que um mal maior Ainda possa ocorrer Nessas vidas Agora o pior dos enganos Queridos Na minha opinião Pior de todos os enganos Pior de todos os enganos Não é? Ou não saber Que os injustos Não herdarão o reino de Deus Não os enganem Nem puros Nem idólatras Nem adúlteros Nem efeminados Nem sodomitas Nem ladrões Nem avarentos Nem bêbados Nem maldizentes Nem roubadores Herdarão o reino de Deus Vocês foram No passado Algum destes Mas vocês se lavaram Foram santificados Fostem justificados No nome do Senhor Exô Nosso Messias E por meio Da Ruah Hakodesh Por meio Do Espírito do Santo Então queridos Vocês estão Aqui em algum Desses negócios Aqui Você tem pureza sexual Na tua vida Você tem pureza De olhos Você olha pra uma pessoa Você pensa mal Da pessoa Você tem algum tipo De idolatria Você tem alguma pessoa Ou alguém Que é maior do que Adonai na sua vida Aquilo ocupa Sua dedicação Seu tempo Se for tirado aquilo Você fica com raiva De Deus Não é? Adúlteros queridos O adultério Não é só físico O adultério É você desejar alguém Pensar Numa profanação De alguém Não é? O dentro do adultério Implica também Fornicação Namoro Você está namorando Mas está tendo relação sexual Com seu namorado Você está tendo relação sexual Com seu noivo Não é? Você acha que você está indo para o céu Se você for atropelado agora Meu querido, minha querida Eu lamento te dizer Não se engane Não engane você Que você está indo para o céu Porque você não está Não é? Nem efeminados Não é? Não precisamos falar Seca do que o eterno pensa Do homossexualismo Estão querendo banir as escrituras Justamente por causa disso Nem os sodomitas Não é só homossexual Que tem a relação sodomita Queridos Não é? Eu já falei sobre isso Para vocês Sobre macular o leito Sem mácula De homem e mulher Marido e mulher Que querem ter relação anal Sodomita quer dizer Relação anal Queridos É um nome atribuído A Sodoma e Gomorra Que tinha uma prática Homossexual Mas até as mulheres Mudaram O modo das suas relações Por outro contrário A sua natureza Como está escrito Em Romanos Queridos Então queridos Prática de sexo anal Você pode pensar Que está indo para o céu Continua pensando Não é? Na minha opinião Me arrependeria desse mal Aliás Você não sabe O que você está causando Para a vida da tua esposa Com isso Não é? Nem ladrões Ladrões implica em tudo Queridos É desde a coisinha Que você pega Que não é sua Até a declaração De imposto de renda Que você só nega Ladrão Roubo é roubo Nem avarentos Queridos Tudo é para si Você é o Deus do mundo Tudo é para o teu umbigo Manipulação das vidas A atuação Você é Deus A avareza É o teu segundo nome Tem um lá que dizia Meu nome é Neas Você diz Meu nome é avareza É tudo para mim Porque para mim Foram feitas todas as coisas Tudo gira em torno Você é o É o grande senhor do universo Não é? Olha só Nem maldizentes Não precisa nem falar Queridos Não andarás com fofoqueiro Com mexeriqueiro No meio do teu povo Nem roubadores Herdarão o reino de Adonai Amados Se você pensa Que fazendo essas coisas Você vai para o céu Não vos enganeis Cuidado O engano pode ocorrer Quando nós julgamos Alguma coisa Como aconteceu Com as tribos de Israel Em relação a Gade Manaché Não é? Em relação a Rubem Rubem Não é Rubem O filho mais velho Mas você todos os dias Pode estar enganando Alguém De uma maneira pior Do que a mídia faz com você Você pode estar se enganando Que você está indo para a glória Queridos Pegue a listinha E veja Se você nasceu de novo Se você não nasceu de novo Urgentemente Busque no seu secreto A Yeshua Peça para ele morar na sua vida E transformar a sua vida Há características dessas Na tua vida? Querido Só você pode saber Só você pode saber Essas coisas Têm sido praticadas por você Só você pode saber Você está se enganando Que você é salvo Não é? E provavelmente Onde quer que você for Você vai levar a confusão Com você Não só nas suas relações Mas também Para os ambientes Que você for Certamente Você vai trazer problemas Porque lamentavelmente Você está se enganando Eu sinto muito Te dizer isso Procure a Yeshua Aceite-o como Senhor, Salvador e Mestre Amo da sua vida Permita que ele entre No seu coração E o eterno Você não vai resistir mais A palavra do eterno Você não vai ter desculpa Queridos Quando nós abrimos Nosso coração para Yeshua E alguém nos fala Que nós estamos errando A gente não tem desculpa A gente faz como Davi A gente fala Eu pequei Eu pequei Não é? Quando nós somos Contrastados Quando nós somos Afrontados com o nosso pecado A gente não dá A saídinha básica Não é? A sabonetada A gente fala Realmente Eu fiz Eu fiz isso E eu quero mudar E a gente se converte Todos os dias Queridos Se você Tem esse indicativo Na sua vida Dessas coisas Não engane a você mesmo Que você está indo Para um lugar Que você não está indo Não vos enganeis Nós podemos errar No julgamento do próximo Nós podemos errar No julgamento De uma situação Nós podemos errar Quando nós temos Uma notícia falsa Que chega para a gente Como aconteceu com todo Israel Quando alguém chegou lá Porque alguém chegou lá Falando Sem ter alguém Não sabe de nada Mas sai falando Não é? Mas você não pode se enganar Em relação a você mesmo Esse engano Vai ser fatal Você vai chegar No dia de Adonai E vai procurar lá no livro Você vai estar de pé Na frente do livro E você vai pedir Para o mensageiro Ver se seu nome Está lá dentro E o mensageiro Vai dizer Não está E você vai pedir Para ele procurar de novo Você vai chegar Para a pessoa E vai falar Mas eu expulsei No teu nome Eu fiz isso No teu nome Eu fiz tudo isso Para o Senhor E ele vai dizer Eu nunca te conheci Se aparte de mim Porque você pratica iniquidade Meus queridos Eu não quero Estar sujeito A esse tipo de coisa Na minha vida não Mesmo porque O Eterno Para mim é muito caro Não é? A minha amizade com ele É muito cara Ele é meu amigo Ele não é só meu pai Ele é meu amigo Queridos Eu vivo falando isso E é muito importante Que você compreenda Não é? Eu vivo vendo pessoas Insatisfeitas na vida delas Não é? Ou porque foram abandonadas Ou porque foram deixadas No casamento Ou porque uma série De coisas mais Queridos Eu adotei filhos Que depois que descobriram Que eram adotados Eles queriam achar os pais Que os abandonaram Os pais que já tinham abandonado Eles queriam ir lá Queridos Eu aprendi de uma tal maneira Tão grande Que eu falo para o pai Que está no céu Eu falo Meu pai Eu não quero saber de nada Fora de ti Eu não quero saber Quem foram meus pais Eu não quero saber Quem foi meu primeiro pai Eu não tenho parte com eles O Senhor me adotou E eu quero ser uma filha Fiel a ti Eu quero ser uma pessoa Que realmente honra A adoção que recebeu Entende queridos Eu não quero que meu pai Pense que eu tenho Ele para mim Não é importante para mim Eu sei o que é isso Eu passei por isso Eu passei isso Em gratidão de filhos Porque eu fiz tudo por eles Além do que eu podia Além dos meus esforços E eu fui abandonada queridos Eu não vou fazer isso com o Eterno E ele me dê força Porque eu não posso Nem cumprir com o que eu estou dizendo Ele me dê força Em nome de Yeshua Hamashir De eu não ser esse tipo de filho Um filho que está com ele Somente ser e tem alguma coisa A me oferecer Se eu passar por uma aprovação Eu quero simplesmente esquecer Que ele existe na minha vida Ou eu vou serrar os pões para o céu E vou dizer Eu não tenho água Queridos Eu não quero fazer isso Não vou fazer isso Haja força em mim Por parte da Arun HaKodish De eu jamais negar A paternidade dele na minha vida De eu jamais negar O filho dele Que ele doou por mim De eu jamais negar O meu irmão Que é meu tutor e dono Meu irmão é meu tutor e dono Yeshua é meu tutor Ele é meu dono Ele é meu amor Então queridos Eu sei que nós vivemos Várias provações Várias privações Várias situações Mas amados Olha amados Eu sempre vou Vou lembrar disso na minha vida Já compartilhei isso com vocês No dia 8 de fevereiro De 2011 Eu fui levar minha filha Para o trabalho Quando eu voltei Eu estava Peguei o farol fechado O eterno Eu estava dizendo para o eterno Quanto eu o amava Ele me perguntou se eu o amava Eu disse que eu o amava E comecei a chorar no carro Porque eu estava ouvindo ele Audevelmente E ele de novo me perguntou Você me ama mais que tudo? E eu disse para ele Eu te amo mais que tudo E ele voltou para mim E me perguntou E você me ama mais que todos? E eu disse para ele Eu te amo mais que todos No dia 9 de fevereiro de 2011 Meu filho morreu Tá bom, queridos? Então, amados Ali Eu lembrava do que eu tinha dito Para o eterno Eu lembrava que eu tinha dito Para ele Que eu amava ele mais do que todos E eu quero dizer a vocês Meus queridos Não zobe de Adonai Se você o ama Então o ama O ame de verdade Não importa o que vai atravessar Na sua vida Não fique jururu Diante dele Qualquer coisa Você fecha a cara para ele Não faça isso com ele Ele não merece isso de você Ele entregou o filho único dele E ele não tinha pecado Meu filho então Era pecador como eu Mas o filho dele Talvez por um justo Alguém até tenha A alegria de doar O rim Doar o coração lá Como a gente Vê aí até Obras cinematográficas Colocando um pai Doando o próprio coração Para o filho Sabendo que iria morrer Entende? Mas amados Do meu coração Não faça você De chegar lá Levantar as mãozinhas Oh pai Isso e aquilo A primeira atrocidade A primeira situação Que vem sobre a sua vida A primeira calamidade Você está enganando A você mesmo E você quer enganar Adonai E ele sabe Do que você é feito Ele sabe Se você está falando A verdade Então amados Eu sei porque ele me perguntou Se eu o amava Eu sei porque ele me perguntou Se eu o amava Naquele dia Eu sei Porque ele sabia O que eu ia passar E eu me lembrava Olhando naquele Naquele caixão O meu filho ali dentro Eu lembrava na minha mente O que eu tinha falado pra ele E eu estava em dúvida Eu estava em dúvida ali Se eu era uma pessoa verdadeira Ou se eu era Completamente falsa pra ele E eu não posso permitir Meus amados Acontece o que acontecer Eu vi ali Na região serrana Eu vi ali Pessoas tirando A sua própria vida Depois de salvas Porque não podiam Suportar Ter escolhido Entre os dois filhos Pra segurar Pra salvar Escolheu Um caçula Que era mais fraco E deixou o mais velho Ir nas águas Porque achou Ele é mais velho Ele tem forças Um ano depois Esse homem Empresário Estava tirando A sua própria vida Deixou Morra como o outro Queridos Por não suportar A perda do outro Queridos Nós não podemos viver assim É sim sim Não não Ou você ama o eterno E está pronto a passar Tudo que nós vamos passar Não se engane É você mesmo Porque daqui a pouco Sabe o que você está fazendo Você está negando ele Por um repasso de lentilhas Queridos Se vivemos Nós vivemos pra Adonai E se morrermos pra ele Nós morremos Queridos Queridos É tudo que importa Na nossa vida Que você possa ter isso Fortemente no seu coração Em nome de Exua Ramasher Não se engane Não se engane Já deixa o mundo Fazer isso por você Eles já te enganam demais Eles já te enganam demais Não precisa de você Fazer isso pela sua própria vida Em nome de Exua Ramasher Não se enganam demais Em nome de Exua Ramasher Em nome de Exua Ramasher